Essa história aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento completamente conturbado e estava numa fase bem zoeira. Até que eu comecei a frequentar postos de gasolina. Por quê? Na minha cidade sempre teve bastante posto que fazia prézinho de festa, tá? Então todo mundo ia pra lá pra zoar, pra curtir. E depois a gente ia pra balada de verdade. Nesses rolês eu acabei, né, tendo meu grupo de amigos e nesse grupo de amigos eu conheci um cara que todas as vezes a gente se encontrava nessas pré-festas no posto. Então a gente acabou se tornando amigos. E de amigos, nós nos tornamos melhores amigos. E de melhores amigos a gente começou a ter uma vibe muito boa. Só que ele morava em outra cidade. Então de 15 em 15 dias ele ia pra minha cidade, até porque a mãe dele, a família dele era de lá, né? E ele morava em outra cidade pra trabalhar e tal. E todas as vezes que ele vinha de 15 em 15 dias, a gente acabava se vendo, se falando, se encontrando, né? E em uma dessas vindas dele pra cá, a gente acabou indo pra uma pré no posto e tal. E depois a gente foi pra balada. E nessa balada rolou um clima entre a gente. Tipo, eu passei a olhar ele de uma forma diferente, mais interessada e tal. Só que eu não sabia se era recíproco, né? Se ele também me olhava. Mas sim, parecia que sim. Ele me tratava muito bem, como se quisesse alguma coisa a mais comigo. A gente foi embora, curtimos. Foi embora e no outro dia ele me mandou uma mensagem falando que queria me ver antes dele voltar pra cidade dele. Aí ele veio e buscou, a gente saiu e rolou o nosso primeiro beijo. E nisso a gente começou a se falar mais constantemente. E as mensagens que a gente trocava um com o outro era tudo muito bom. Então a gente ficou seis meses nessa, sabe? Ele vinha, a gente ficava e tal. E a gente acabou decidindo começar a namorar. Depois de um mês que a gente tava namorando, eu simplesmente decidi largar a minha vida na cidade que eu morava e morar com ele. Sim, gente, um mês. Nós morávamos numa casa com seis pedreiros e eu a única mulher. O fato é que a gente usava muita droga. A gente usava todas as drogas que vocês imaginarem. Todas. Acabou que a vida lá tava um pouco difícil e tal. E resolvemos morar juntos na casa da mãe dele. Como a mãe dele morava na cidade que eu morava, então nós voltamos a morar na minha cidade. Só que dentro da casa da mãe dele. Depois que eu tava morando na casa da mãe dele, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Nossa, imagina como foi pra mim. 16 anos de idade, grávida, sem saber o que eu queria da minha vida. Entupindo minha cara nas drogas. Só que nessa época que a gente decidiu morar na casa da mãe dele, é claro que eu fui abrindo mão disso, né? Acho que eu fui me tornando mais mulher, já tava com 16 anos e tal. Não queria continuar levando isso adiante. Então eu decidi parar. Ainda mais quando eu descobri que tava grávida. Aí é que eu quis mudar minha vida completamente. E claro que ele também precisava mudar a vida dele. E aí é onde, né, que tudo aconteceu. Ele começou a ter as atitudes que ele tinha de quando ele tava solteiro. Mas ele fez isso uma vez. Eu lembro que eu liguei pra ele e ele sumiu. E eu ligando, nada dele atender, de repente, caixa de mensagem. Eu dei a louca. Peguei a moto dele que tava na garagem e saí atrás dele. Primeira coisa que eu fiz foi ir lá no posto onde a gente fazia as pré-festas, né? E aí quando eu cheguei lá, os amigos dele disseram que viu e ele tava muito loucão. Que ele nem desceu do carro e que ele tinha ido pra outro lugar e não sabia dele. E eu saí feito louca. E nessa época eu era aquele tipo de garota que não levava desaforo pra casa. Eu não deixava homem fazer comigo o que quisesse. Eu não era brinquedo de ninguém. Eu larguei minha vida inteira. Eu tava grávida do cara pro cara fazer isso comigo. Não, ele ia ter que aprender a ter responsabilidade. Querendo ou não, era errado eu pegar a moto de madrugada grávida pra ir atrás de macho. Mas era o que eu queria. Eu precisava de saber onde ele tava, o que ele tava fazendo. E aí a galera disse que viu ele no centro e eu comecei a rodar. Como a cidade não era muito grande, eu comecei a rodar. Quando eu cheguei em um posto, que eu nem imaginava que ele tava, tava rolando um frevo lá, uma festa. E o carro que tava tocando era o nosso carro. Ele tava usando o nosso carro como carro de som. Ele tava muito louco, muito drogado, bêbado pra caramba. Com muitas pessoas aleatórias. Eu cheguei na louca. A primeira coisa que eu fiz foi bater a moto na porta do carro. Já cheguei surtando, já louquíssima. Ele entrou no carro e a gente acabou indo embora pra casa. A gente foi pra casa e a gente acabou tendo uma briga. E o que eu fiquei mais chateada, assim, nessa época, é que a mãe dele, ela defendia ele. Como, tipo assim, eu tava grávida, eu tinha que ficar quieta, eu tinha que ficar de perda pra cima. Eu não tinha que ficar correndo atrás de homem nem preocupar com ele. E acabava que ela defendia e passava a mão nele nessas atitudes. E é óbvio que eu não aceitava isso. No outro dia eu tive uma conversa muito séria com ele. Entendeu? Porque, cara, ele ia ser pai, como assim? Ele tava usando drogas, eu não queria mais aquela vida. E, bom, ele me prometeu que nunca mais usaria drogas. E, desde então, ele nunca mais fez isso comigo. Só que os problemas não eram a farra, a festa e as drogas. Não era esse o ponto. O ponto era que a mãe dele e o irmão dele implicavam muito comigo. Faziam gracinha com a minha cara, me colocavam em situações constrangedoras. Entendeu? Tipo, me colocavam na posição que eu sofria. E ele não fazia nada, ele não se posicionava pra me defender. Foi onde eu comecei a ficar com raiva do nosso relacionamento. Como assim? Você quer casar comigo? Você vai ter um filho? Você quer ter responsabilidade? E você não vai me defender? Eu não aceito isso, não. Eu, se for pra ser assim, eu vou embora. E comecei a bater o pé. E foi onde eu simplesmente decidi que nós tomaríamos uma decisão ali, na hora. Entendeu? Eu tava grávida, esse é mãe. Entendeu? Eu não queria mais a vida que eu tava. Não queria daquele jeito. Bati meu pé, impus o que eu quis. E aí foi quando ele começou a demonstrar mudanças, que foi me surpreendendo. De pouco a pouco ele ia fazendo o que eu tava pedindo, sabe? Eu tava batendo na tecla, mas não era um murro em ponta de faca. Tipo, uma coisa com a qual eu tava batendo e tava me machucando. Eu tava batendo, mas tava tendo solução. Ele começou a se impor mais, começou a me defender. E isso começou a, tipo, mostrar que ele realmente queria ficar comigo e queria ter responsabilidade. Até que nós decidimos alugar a nossa casa e sair da casa da mãe dele. E assim foi. A gente mudou pra dentro da nossa casa. Gente, o nosso casamento foi o que salvou. Foi o que salvou. O nosso casamento melhorou 100%. As únicas briguinhas que a gente tinha era briguinha normal, de casar com todo casal o tempo. Mas nada muito sério. Nada do jeito que era. Nada tão provocativo quanto era na casa da mãe dele. As nossas brigas diminuíram. Hoje a gente tem uma filha de dois anos. Nós somos muito bem casados. A gente é muito feliz. O que eu quero dizer pra vocês é que quando uma pessoa quer, ela faz acontecer. Quando a pessoa te ama, ela muda a vida dela inteira pra colocar você na vida dela. E foi o que meu marido fez. Hoje eu sou muito feliz com ele. A gente é exemplo. E o que eu quero dizer também é que por que as pessoas cuidam tanto da vida uma da outra? A minha sogra não tomou as decisões na vida dela? O meu cunhado não tomou as decisões na vida dele? Por que que o meu marido tinha que tomar as decisões que a mãe queria pra nossa vida? Então nós dois sentamos e decidimos que nós tomaríamos o rumo do nosso casamento. E hoje nós somos um exemplo de casal. Então é isso. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Gente, isso de morar em casa de sogra realmente traz um tipo de posicionamento dentro do relacionamento de vocês que não é imposto pelo casal. Quando a gente tá morando na casa do outro, seja na casa da tia, da sogra, do primo, do irmão, essa pessoa com qual nós estamos morando dentro da casa dela, ela tem um pouco de liberdade de dar opinião na nossa vida, né? E se você tem um momento íntimo com seu marido, com seu namorado, de discussão, de qualquer coisa do tipo, e tem um terceiro sabendo do que tá acontecendo, essa terceira pessoa acaba tendo liberdade de opinar, liberdade de falar o que ela pensa. Mesmo você não pedir, a pessoa acredita que ela tem essa liberdade. Por isso que é tão importante você viver dentro do seu casamento, dentro da sua casa, com a sua vida e com a sua escolha. Certo? E é isso. Achei muito legal a história de hoje, né? Um casamento salvo, uma história de superação muito boa. Por mais que ela tinha 16 anos de idade de hoje, eles são muito felizes com o casamento deles. E se você também já passou por isso, deixe nos comentários. Curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.